Olá, eu sou Cíntia Pimenta e está começando Bem Mais No Ar e hoje eu estou aqui na cidade de Petrópolis para falar sobre o CONDIM, o Conselho Municipal de Direito das Mulheres. E quem está aqui ao meu lado é a Ana Maria Ratz, que vai contar para a gente o que é o CONDIM. Tudo bem? Tudo bem, Cíntia. É um prazer falar com você, tentar explicar para a audição enorme que já tem o Bem Mais TV, o que é esse CONDIM, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Petrópolis. Então, o que o CONDIM faz? É isso que você gostaria de saber. Como diz o nome, é um conselho que arrebanha no seu bojo mulheres da sociedade civil, pessoas representantes de entidades de classe e entidades que trabalham com a causa da mulher. Esperemos que todas feministas de escola e representantes do governo. É um conselho paritário que tem uma função consultiva, deliberativa e de arrebanhar as propostas da sociedade como um todo. Então, ele trabalha nesse nicho dos direitos da mulher. Como você sabe muito bem, nós somos a maioria da população do Brasil, a maioria da população em Petrópolis e somos consideradas ainda uma minoria. Não temos ainda os mesmos direitos que tem os homens. Então, quando a gente fala assim, direitos das mulheres, alguns homens levantam aquela questão assim, muito chatinha. Ah, elas querem ser mais que a gente. Não, nós não queremos ser mais que os homens, nem queremos ser iguais aos homens. Nós queremos ser altamente diferentes dos homens, com todas as especificidades que tem o feminino. Mas nós queremos direitos iguais. Aí sim, não queremos ser iguais, mas queremos direitos iguais. E isso é uma lacuna que ainda existe na sociedade, nas leis brasileiras, por uma questão cultural. O homem, o macho, foi até hoje o dono da bola, do poder, de tudo, do mundo. Então, nós ficamos sempre numa situação subalterna. Inclusive hoje, que a mulher já está mais empoderada, já é dona do seu nariz, sofrendo violência doméstica, sendo ainda considerada por muitos homens, não digo todos, mas muitos homens, como um objeto de uso e ganho deles. Mas, no mercado de trabalho, a mulher ganha menos que os homens ainda. Na questão do domínio do poder, de mando, de comando, a mulher ainda tem uma invisibilidade extraordinária. Os homens, quando podem nos ignorar, eles ignoram. Então, apesar de nós já sermos maioria nas carreiras jurídicas, maioria no magistério, mesmo assim, a gente ainda é ignorada quando fala de igual para igual com os homens, na questão do mando e do comando. Então, o conselho está aí para defender e para impor toda essa necessidade que a mulher tem de se fazer ouvir, de se fazer presente, de se fazer vista e respeitada. Então, nós fizemos agora a sexta Conferência Municipal dos Direitos da Mulher. O que é essa conferência? É um encontro muito mais amplo do que o trabalho do próprio conselho, porque o conselho tem 16 conselheiras. A conferência traz mulheres da sociedade como um todo. A gente chama e espera que venham 100, 200, mas que venha a maioria possível. E que elas falem a voz que elas têm, o lugar de fala que elas têm, no que elas pretendem quanto política pública para o seu próprio segmento. Então, o segmento da Associação de Moradores, o segmento das carreiras jurídicas, os segmentos profissionais vários da cidade, as donas de casa, as mães, as professoras, todas aquelas mulheres que têm uma voz diferente, uma necessidade diferente e são discriminadas de forma diferente. Eu digo isso falando principalmente das mulheres negras, que são as mais discriminadas por serem pobres e serem negras. Então, a gente tem que ter esse olhar muito cuidadoso e muito específico para esse tipo de discriminação e esse tipo de reivindicação que elas têm de se fazer presente e respeitadas. E nós fizemos essa conferência que teve uma pauta que se chamava Direitos e Garantias e Avanços das Mulheres, Democracia, Respeito, Diversidade e Autonomia. Então, o que a gente discutiu aí? Quer dizer, muito um pouco a trajetória das mulheres, porque para a gente embasar uma realidade, a gente tem que saber um pouco do passado. O que fez as mulheres chegarem até aqui? Se em 1930 a gente não podia nem votar ainda, não é? Nós estamos em 2020, não andamos muito, mas já andamos alguma coisa. Então, o que fez a gente chegar até aqui? Fizemos um pouco esse histórico, essa retrospectiva, essa avaliação. Fizemos uma reflexão muito profunda do momento atual que nós estamos vivendo, que realmente de uns anos para cá e principalmente há dois anos mais ou menos para cá, nós estamos vendo um retrocesso extraordinário na questão dos direitos humanos como um todo. E as mulheres estão incluídas nesse bojo aí. Então, essa reflexão foi muito importante e muito atual nesse momento de um certo receio que as mulheres têm em relação ao futuro. E fizemos nossas propostas para o futuro, que foram embasadas num relatório final. Depois da proposta ser disseminada em três grupos de trabalho, existe um relatório final. Esse relatório é submetido à Conferência Estadual no Estado do Rio de Janeiro, lá no Rio, e depois vai para a Conferência Nacional. Só que a Conferência Nacional, por lei, deverá acontecer em 2021. Nós não sabemos se vai acontecer. Porque existe todo esse retrocesso, essa vontade atual do governo de dar um freio em tudo que se diga avanço, demasiado na questão dos direitos humanos como um todo e principalmente nos direitos das mulheres. A ministra Dalmares, ela tem um enfoque muito conservador e se ela puder dar um freiozinho, ela vai dar. E as mulheres como um todo estão muito preocupadas com isso. Se ela vai dar ou não vai dar. A gente vai conseguir ou não vai conseguir, entendeu? Esse avanço tão necessário, tão importante, que a gente pretende, espera. E espera dela, inclusive, não é? Que ela tenha essa sensibilidade de não fazer um retrocesso muito grande naquilo que a gente já conseguiu avançar até hoje. Então, esse é o papel do Conselho. E, em Petrópolis, esse Conselho, ele, de certa forma, ele aglutina uma rede de proteção à mulher. Essa rede trabalha na questão da violência também, a violência doméstica. Então, nós temos um centro de referência de atendimento à mulher vítima de violência. Quando a mulher aqui sofre qualquer tipo de violência, ela corre para o que a gente chama CRAM, que é o centro de referência de atendimento à mulher. Esse CRAM tem um atendimento 24 horas. Qualquer violência que a mulher sofra por parte do seu companheiro, violência física, violência psicológica, violência principalmente física, porque é uma violência que há necessidade de uma intervenção do CRAM imediata e um chamamento da polícia. Em relação à polícia, vocês têm uma parceria com as delegacias, né? Isso que eu ia te falar. Primeiro, nós temos o que a gente chama Patrulha Maria da Penha. É um carro da polícia com uma dupla, sempre nesse carro, duas mulheres e dois homens policiais, que são chamados nesse caso de violência. O CRAM aciona, vai em tal lugar que essa mulher está correndo risco de vida. Eles vão lá intervir e separar, tirar o agressor de perto dessa mulher, fazer o que tem que fazer policialmente, né? É um delito, eles entram como delito. Depois a gente tem essa grande parceria com as duas delegacias, a 106 e a 105. Nós tínhamos na 105, o NUAN, que é o Núcleo de Atendimento à Mulher. E na 106, uma delegada mulher, que era a nossa parceira 24 horas, que é a doutora Juliana Zi. Só que agora ela foi transferida para a 105. Então, nós vamos ter toda essa concentração do trabalho com as mulheres na própria 105, que é a maior delegacia daqui. A 106 é em Itaipava e é menorzinha. Neste trabalho, a mulher é atendida, ela é levada pelo CRAM à delegacia, depois que a polícia já fez o trabalho da patrulha Maria da Penha, o CRAM a encaminha. Ela é ouvida antes no CRAM pela psicóloga, pela assistente social e pela assessora jurídica, para saber qual é a questão formal e jurídica da situação dela. Então, ela é levada à delegacia para fazer um registro de ocorrência e ela vai, então, depois se submeter a uma audiência no Juizado Especial das Causas da Mulher, que tem, inclusive, uma sala lilás, que a gente chama. As ações, os registros, os processos que sejam em relação à violência da mulher, eles têm uma tarjazinha lilás e passem na frente dos outros. Porque a gente sabe a Lei Maria da Penha, que hoje em dia é conhecida de todo mundo, é falada até nos bares e nos restaurantes, olha, fulano, toma cuidado, que senão a Maria da Penha te pega, aquela brincadeira. Então, quer dizer, todo o processo que existe neste caso, que é enquadrado na Lei Maria da Penha, ele passa na frente para que a mulher tenha os seus direitos e as suas medidas protetivas garantidas. O que são as medidas protetivas? São aquelas medidas que fazem com que o agressor não possa se aproximar da mulher durante um determinado número de passos ou de metros ou de cidades, dependendo do que o juiz achar. E essas medidas também são postas em execução muito pela ação da Patrulha Maria da Penha, que fica de olho no agressor. O que é a sala Lilás? É uma sala especializada, humanizada, linda de morrer, com cara de mulher, com uma brinquedoteca, com um ambiente super acolhedor e gostoso, onde a mulher vai ter que se submeter a um exame de corpo de delito. Porque quando ela sofre um estupro ou ela é agredida fisicamente, nesta ação policial ela tem que se submeter a um exame de corpo de delito. Esse exame é feito no IML. E muitas vezes a mulher chegava no IML com o agressor do lado. Os dois iam da delegacia policial até o IML no mesmo carro e se estapeando lá atrás, porque estavam numa situação absolutamente incomum de agressão. Então essa sala tira a mulher desse convívio, ela vai direto para essa sala, é recebida com todo carinho por uma assistente social, por uma enfermeira, o médico legista vai até lá fazer o exame de corpo de delito numa sala especializada, tranquila, gostosa, verdinha, para que ela não se sinta tão agredida como ela já foi anteriormente. Então essa é a nossa rede de atendimento à mulher, fora o trabalho que a gente tem com toda a rede de saúde, que é a maneira com que as mulheres são atendidas nas UPAs, como ela é atendida no Hospital Alcides Carneiro. E aqui em Petrópolis a gente vai ter essa especificidade, porque o IML é dentro do Alcides Carneiro, no mesmo terreno, não é dentro do corpo do hospital, mas é no mesmo terreno. E a sala ali lá foi construída do lado. Então quer dizer, ela ali vai fazer o corpo de delito, vai para o hospital, ter o primeiro atendimento, porque ela tem que tomar aqueles cuidados todos, no caso de estupro, de uma gravidez indesejada, de doenças sexualmente transmissíveis, ela tem que ter todo um atendimento médico especializado naquele momento, em 24 horas. Então tudo isso vai ser acoplado no mesmo lugar. A gente está esperando que esse atendimento à mulher seja aqui em Petrópolis o mais eficiente possível e o mais amplo possível. E é uma vontade do governo Bernardo Rossi que a gente consiga ampliar cada vez mais esse trabalho para que a gente faça o que eu sempre digo assim, de Petrópolis uma cidade feminina. Eu gostaria muito, e o prefeito embarcou nessa, de fazer a cidade uma cidade feminina, onde a mulher seja realmente respeitada, acolhida, vista e tenha o seu lugar. O seu lugar de fala, o seu lugar de atuação, o seu lugar de ser. Porque a mulher não está onde ela quiser, em qualquer lugar. Então em Petrópolis que ela esteja em todos os lugares, respeitada como ela deve ser. Sim, inclusive tem um projeto que é o ônibus lilás, né? O ônibus lilás é acoplado ao crã. O que é o ônibus lilás? É um crã volante. Porque as mulheres, vamos dizer assim, da periferia dos lugares rurais de Petrópolis, nós temos vários nichos rurais em Petrópolis, com as estradas vicinais e tudo, eles têm pouca oportunidade, pouca condição de vir a Petrópolis para vir ao crã. Então o ônibus vai até lá, entendeu? Esse ônibus é um ônibus lindo, todo lilás, como diz a palavra, né? O Petrópolis é a única cidade do interior que tem um ônibus lilás, tem um na cidade do Rio de Janeiro, dois no Estado, no governo do Estado, e um em Petrópolis. Que foi até uma emenda da deputada Jandira Feghali. E esse veio aqui para Petrópolis e cumpre esse trabalho. Ele vai até as comunidades, vai até esses nichos periféricos, rurais, levando esse serviço. Então ele vai com a médica, com a assistente social, com a psicóloga, com a advogada, e ele faz esse atendimento amplo à mulher. Nós agora estamos acoplando até, numa parceria com o Senac, a questão da profissionalização das mulheres. Porque aí quando o ônibus parar, eles vão dar todas as informações do que nós temos em relação aos serviços de inserção da mulher no mercado de trabalho. Porque muitas vezes essa mulher se submete às vezes ao agressor, porque ela não tem como manter os filhos, não tem como manter a casa, ela não tem para onde ir. Então essa é uma situação social que a gente agora tem que começar a ver e verificar. E a nossa secretária de assistência social está vendo, junto com o gabinete da cidadania, uma possibilidade da gente ter esse BPC, um subsídio que a pessoa tem quando não tem subsídio próprio e que tem um impedimento qualquer de ter esse ganho. Que a gente faça esse voluntariamente, até, por exemplo, os seis meses, até a mulher conseguir se estabilizar, até ela conseguir levantar a cabeça, até ela conseguir se respeitar como pessoa, depois de ter apanhado tanto, depois de ter sofrido tanto. Ela precisa de um tempo para se gostar de novo. Então nesse tempo a gente quer ver se consegue esse benefício continuado, mesmo que seja transitório. Não é um benefício para sempre, mas é um benefício transitório que a gente vai ver se consegue para dar a essa mulher que é vítima de violência. Ana Maria, obrigada por receber a Bem Mais TV. Foi um prazer conversar com você. Parabéns pelo trabalho, muito sucesso. Continuem assim firmes e fortes. Muito obrigada, Cíntia. Obrigada, Bem Mais TV, por essa oportunidade de falar de Petrópolis, até para outras cidades. E eu agradeço essa oportunidade a vocês e estou à disposição, inclusive para falar do Gabinete da Cidadania uma outra hora, porque o Gabinete da Cidadania é um trabalho muito interessante que a gente está fazendo também. Muito obrigada pela atenção. É isso aí, pessoal. Bem Mais no ar, na Bem Mais TV. Obrigada.